Gente, vamos falar desse filme Fresh, de 2022. É um filme muito interessante, muito interessante, que traz aí o Sebastian Stan num papel bem curioso, bem curioso, já dou uma indireta aí, que esse título tem a ver com alguma coisa ali que acontece, não tô dando spoiler, mas a gente tem aqui a Noah, que tá cansada, assim, desses dates, né, de hoje em dia, e daquele jeito de conhecer as pessoas, aquela coisa, assim, né? E aí ela acaba encontrando o Steve, que o Steve é um cara completamente diferente, ele tem essas mesmas ideias dela, que realmente é uma coisa chata, né, uma coisa maçante ficar conhecendo, assim, as pessoas, até que acontece uma coisa meio esquisita na vida da Noah. Então, assim, é um filme muito surpreendente, gostei bastante, porque o plot, assim, é um plot twist bem legal, o que não é legal é o final, porque eles poderiam ter aproveitado bastante, eles poderiam ter feito várias coisas, assim, pra ficar o filme e não fizeram. Mas, fora isso, foi um filme bom.